Agora são 2 horas e 13 minutos, nós voltamos a falar ao vivo, direto do plenário da Assembleia Legislativa, que fica aqui em Belo Horizonte. Acaba de ter início aqui no plenário a reunião ordinária desta terça-feira. Ela foi aberta pelo deputado Eli Tarquinio, que está de volta aqui à Assembleia Legislativa, ocupando a cadeira da deputada licenciada Macaé Evaristo. Ele que está coordenando os trabalhos. Vamos acompanhar. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Ata da 39ª reunião especial da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 20ª Legislatura, em 14 de outubro de 2024, destinada a homenagear o Centro Oftomológico de Minas Gerais pelos 55 anos de sua fundação. Presidência da deputada Ione Pinheiro. Às 19 horas e 1 minuto, a presidência declara aberta a reunião. Comparecem o deputado Duarte Bechir e a deputada Ione Pinheiro. A presidência nos termos do parágrafo 2º do artigo 3.9 do Regimento Interno, dispensa a leitura das seis atas das reuniões anteriores, as quais são dadas por aprovadas e as subscreve. Informada a destinação da reunião, compõe a mesa o excelentíssimo senhor Gustavo Carlos Reringer, presidente do Conselho de Administração da Rede Oftalmo, Cláudio Augusto Junqueira de Carvalho, membro do Conselho de Administração da Rede Oftalmo, Flávio Santos, céu da Rede Oftalmo, Július Jesus, presidente da Associação de Ensino e Pesquisa do Centro Oftomológico, Ayrson Faria, médico oftalmológico... Em atuação no Centro Oftomológico de Minas Gerais e deputado Duarte Bechir, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem. Registrada a presença de convidados, houve-se o hino nacional. Após a exibição de vídeo, fazem uso da palavra o deputado Duarte Bechir e, após a entrega de placa, o senhor Gustavo Carlos Reringer, nesse passo, a presidência profere palavras alusivas ao evento, agradece a presença de todos e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 15, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, doa por aprová-lo. Com a palavra, o primeiro secretário, deputado Antônio Carlos Arantes, para proceder à leitura da correspondência. Com muita honra. Mensagem ao excelentíssimo senhor governador do Estado, Romeu Zema Neto. Mensagem número 151 de 2024, encaminhando o projeto de lei número 2.905 de 2024, que estima as receitas fixas às despesas do orçamento fiscal do Estado e do orçamento de investimento das empresas controladas pelo Estado para exercício financeiro de 2025. Mensagem número 152 de 2024, encaminhando o projeto de lei número 2.906 de 2024, que dispõe sobre a revisão do plano plurianual de ação governamental, PPAG 2024-2027, para exercício 2025. Esta é a correspondência, é a mensagem do presidente. Não havendo correspondência... Ah, não, aqui não, para cima, espera aqui. A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, o deputado Alencar da Silveira Júnior, primeiro inscrito. Agora sou eu. Ah, não. Estamos aguardando o deputado chegar à mesa. Vamos lá, cara. É, fica lá. Senhoras e senhores deputados, senhoras deputadas, teleficiadores da TV Assembleia, que a gente criou há mais de 20 anos atrás. Eu gostaria primeiro de parabenizar o deputado Elita Aquino, pela sua volta. É muito bom te ver nessa casa. É muito bom ver um deputado atuante, um deputado que sempre fez, um deputado que sempre trabalhou muito pelos mineiros, no retorno dessa casa. Quero te deixar já boas-vindas e falando o seguinte, estava morrendo de saudade que Vossa Excelência filosofar e mostrar, ensinar a essa casa. sempre ensinou muito para essa casa. É muito bom. Eu quero parabenizar os deputados que disputaram a eleição, deputados esses que foram eleitos. Mas antes eu quero parabenizar todos os deputados que foram eleitos e os que não foram eleitos por colocar o nome, apreciação, por disputar uma eleição, ele foi uma eleição difícil, que é a eleição de prefeito. Só quem já disputou uma eleição de prefeito sabe a dificuldade que é, sabe como é difícil e sabe que não é fácil, não. Então, quero parabenizar o Douglas, parabenizar o Fábio Avelar e o Coronel Sando, os três colegas que vão deixar essa casa a partir do dia 1º e assumir a prefeitura dos seus municípios. Municípios esses que eu tenho certeza que, com a experiência que tem e a amizade que deixa os nossos companheiros nessa casa, com certeza estarão, tendo todo o apoio do Legislativo, porque aqui eles não deixam só companheiros, eles vão deixar amigos que conviveram vários e vários anos, que é o meu caso, com o deputado Douglas, com o Fábio e com o próprio Coronel Sandro. Mas o que me traz aqui hoje, senhor presidente, é o que o Brasil está falando, o que o Brasil está chorando e o que o Brasil está quebrando, é apostas nas bets. Eu estou acompanhando e acompanho o depoimento de um senhor que estava comprando o resultado na CPI. Ele estava lá em Portugal e ele falou o seguinte, eu comprava jogadores, comprava juízes e eu vou dar o nome quando a CPI chegar aqui. E, salvo engano, está marcado pelo Cajuru. O Cajuru, que foi senador, é senador hoje, foi colega nosso de rádio aqui, anos e anos atrás, ele trabalhou, para quem não sabe, no esporte da Rádio Estatiaia. Com o Romário, jogador da seleção, que conhece também, que eu acho que é o relator dessa CPI. Mas vou falar para os senhores que, como presidente de um clube, que é o melhor do Brasil, que é o América Mineiro, eu vou falar que o América, no ano passado, nós fomos prejudicados, sim, pelas apostas em bets. Tivemos dois jogadores envolvidos. E eu quero lembrar para os senhores e para as senhoras, todos os clubes, como o Santos, como o América, que estavam na Série B no ano passado, eles foram prejudicados por esses jogadores que se venderam. E aí, desde esta época, eu venho trabalhando muito para que a gente possa proibir a aposta individual no esporte coletivo. Explico para os senhores e para as senhoras. É muito fácil de a gente acabar com essa manipulação de compra de cartão, de compra de pênalti, de compra de expulsão, de compra de cartão amarelo, vermelho. É fácil. Isso aí, deputados e deputadas, vocês do Senado, eu entreguei ao deputado Rodrigo Pacheco uma carta solicitando para proibir essas apostas. Você não pode apostar. O Brasil não pode aceitar a aposta no cartão amarelo, vermelho. O Brasil não pode aceitar que continue apostando no cartão amarelo. A pessoa errar um pênalti, a pessoa fazer um pênalti. A conduta individual não pode se transformar e se sobressair do esporte coletivo. Você tem 11 jogadores. Se você pega um mal-intencionado no seu clube, ele vende o time todo e prejudica o time todo. Porque quando ele toma um cartão amarelo, quando ele toma um vermelho, no próximo partida ele não está jogando. E ele proporciona o outro time, o time adversário ganhar. Então, olha aqui, quer acabar com isso, a Bete vai continuar sendo apostas, vai continuar sendo apostas. E você vai proibir a aposta de cartão. Tudo que é para prejudicar, minha gente, um clube de futebol, isso tem que ser proibido. Deixa continuar a aposta. Ah, vou apostar, eu vou apostar um gol quem faz um gol, vou apostar quem faz uma defesa, vou apostar quem faz o primeiro gol, mas não vou apostar o primeiro cara que faz o primeiro pênalti. Eu não vou apostar o primeiro cara que vai tomar o cartão. Sabia que, para quem não sabe, tem muita gente que não conhece futebol, futebol que é a razão do brasileiro, todo mundo é doido com futebol, isso já acontece há muito tempo, compra de juiz, tem um filme que chama O Boleiro, entra lá na Netflix, entra lá e dá uma olhada, você vai bater lá o boleiro, e aí você vai ver um juiz mal intencionado, relatando, quando não tinha televisão, ele vendeu o resultado da partida, e o resultado era zero, faltava cinco minutos, ele manda o centroavante, cai, cai, o centroavante trupicou, caiu, ele deu um pênalti, o cara bateu o primeiro pênalti, o goleiro pegou, ele falou, o goleiro andou, bateu o segundo, chutou para fora, no terceiro, ele mandou voltar, no terceiro o que ele fez? você não vai bater o pênalti mais não, bate o outro, o outro bateu, fez o goleiro, então isso aí já é, há muito tempo acontece no Brasil, e com as apostas esportivas, está piorando, então fica aqui, para o Congresso, para a Câmara dos Deputados, acabar definitivamente, com a venda de resultados, com a venda e dificultar, ou facilitar, esses jogos, A Bete não pode, você não pode apostar no esporte coletivo, você não pode apostar no individual. Segunda coisa, estou vendo hoje, e já tive a oportunidade, eu queria que, jogar, eu queria jogar, senhor presidente, eu já perdi mais de dois mil reais, mostrando para todo mundo esse jogo, esse jogo que tem, do tigrinho, do leãozinho, do coelhinho, já tive a oportunidade, e quando eu fiz isso, e alertei a população, não se pode, quer acabar com isso, acaba amanhã, com os suicídios, com o vício que está correndo, vai acabar amanhã, é só o governador, o presidente Lula, fiz uma carta para ele, presidente da República Lula, abaixa um decreto, fala assim, está proibido, a Bete, fazer, jogo de cassino, jogo de caça-níquel, e jogo do bicho, no telefone, acaba, na mesma hora, acaba, ah, mas vai ter o clandestino, clandestino é fácil, porque você vai ter que fazer um depósito, para uma conta, e se é clandestino, você fecha ela, na mesma hora, você pega, na mesma hora, então toda dificuldade que estão colocando o governo federal, está colocando por quê? Está se facilitando, e dessa tribuna, eu falo, quem atrapalhou, se está acontecendo isso, com as bets, com a aposta de tigrinho, com a aposta de cassino, com a aposta de jogo do bicho, no celular, foi a Câmara dos Deputados, o Senado, fez o projeto, aprovou o projeto, da regulamentação das bets, pronto, aposta esportiva, e o que aconteceu? O presidente, senhor, senhor, senhor presidente da casa, nesse exercício, o presidente do Congresso, destacou uma emenda, na mesma hora, colocando o jogo de cassino no telefone, o jogo de caça-nico no telefone, o jogo do bicho no telefone, e o que aconteceu, senhor presidente? A população está jogando, e os deputados, votaram sem saber o que estavam votando, rolou dinheiro, teve deputado, com certeza, um lobby forte, ah, é lobby, é lobby só não, roubou foi dinheiro ali, compraram, foi comprado isso lá em Brasília, eu acho que tem que ter uma CPI e investigar, porque olha aqui, como você aceita uma atitude dessa, como você aceita o brasileiro hoje, vou dar um exemplo, que eu estou falando em todas as emissoras, o brasileiro antigamente, para jogar no jogo do bicho, ele sonhava, o jogo, o único jogo brasileiro, ele sonhava, pegava o sonho dele, chegava perto do cambista, escrevendo lá, o senhor João, o senhor Manel, falava, eu sonhei com elefante, então você vai jogar no elefante, está bom, do jeito que está hoje no telefone, senhor presidente, não está tendo tempo nem de dormir, quanto mais sonhar, as bets estão colocando o jogo de hora em hora, com um detalhe, com o resultado programado, o resultado é tudo o que acontece no telefone, minha gente, é programado, então fica aqui, faltou o governo, fazer um apoio, um apoio da população, da população que tem jogador compulsivo, aqui nessa casa, eu ouvi várias coisas, ouvi ali antes de entrar, que eu falei que eu ia subir para falar, ouvi uma senhora do interior, que uma filha, estava com o dinheiro todo para casado, e jogou o dinheiro todo aqui no telefone, nós temos um colega deputado, que o filho dele, o filho dele, com 12 anos, junto com a moça que toma conta, jogando no telefone, na cidade perto de Materlândia, uma senhora recebeu o dinheiro do filho para comprar um carro, ela entrou no Tigrinho, perdeu 2 mil reais, e 2 mil reais, ela perdeu 17, que era do filho dela, ela não sabia o que fazer, cortou o pulso e suicidou, igual ela, tem várias pessoas, nós temos um secretário, da prefeitura de Belo Horizonte, que me ligou, falou, meu filho está na mesma situação, 180 mil reais, perdeu o casamento, eu tenho o filho de um amigo, quando eu fiz o vídeo, mostrando o jogo, como se perde rápido, ele mandou, meu filho está, tem 3, tem 2 meses, 1 mês e meio, ou 2 meses atrás, meu filho, nós estamos fazendo tratamento, eu parei tudo, minha mulher e eu, nós estamos andando, com ele, para baixo, para cima, ele está num vício danado, e, terça-feira passada, ele me ligou, infelizmente, tive que internar o meu filho, então, a situação está dessa, quer acabar com isso, acaba de uma hora para outra, vota o projeto proibindo, cassino, jogo do bicho, e caça-níquel, no telefone, aqui, no restaurante, em pé da Assembleia, o pessoal filmou, o pessoal filmou, a cozinheira, fazendo a comida, e jogando no telefone, está desse jeito, você joga de manhã, de tarde, de noite, com prazer, te dão por uma parte. Deputado Anencar, parabenizar o senhor, pela fala importante, no momento histórico, que nós estamos vivendo, desse vício, incontrolável, que tomou conta, da nossa população, soltou, de um projeto de lei, que já está protocolado, nessa casa, que coíbe, inibe, aqui em Minas Gerais, as propagandas, dessas BETs. Então, com muita propriedade, o senhor traz esse assunto, com muita coragem, que a gente sabe, do poderio, que tem, os proprietários, dessas BETs, e afins, e o quanto, a nossa população, está sendo bombardeada, o tempo todo, por essas propagandas, numa, questão científica, que demonstra, que o efeito, no cérebro, de quem está viciado, é o mesmo que a cocaína, então, parabenizo, vossa excelência, e peço o apoio, também, dessa casa, para que o meu projeto de lei, que inibe, as propagandas de BET, possam caminhar, aqui nessa casa, para que Minas Gerais, dê, para o Brasil, esse exemplo, aqui, através da Assembleia de Minas, parabéns. ludopata, quem está viciado no jogo, precisamos, urgente, do governo de Minas, fazer um programa, para que a gente possa, definitivamente, auxiliar, essas pessoas, que são viciadas, no jogo compulsivo, e eu falo, com muita tranquilidade, várias vezes, subi nessa tribuna, e pedia, a legalização do jogo, mas eu nunca imaginei, que essa legalização, do jogo, seria pelo telefone, cassino, tem que ter o lugar próprio, aonde vai gerar, receita, emprego, e recurso. Deputado, deputado Alencar, a bancada do PDD, está unida, com vossa excelência, 100% ao seu lado, para que a gente possa, levar essa pauta adiante. Muito obrigado, deputado, Tiago, então, para finalizar, pasmem, senhores e senhoras deputadas, depois de eu fazer, todos os vídeos, que nós fizemos, eu recebo um telefonema, presidente, de um senhor, que falou, Alencar, a loteria, a loteria, de Minas Gerais, tem uma, uma bete, e na bete, tem um caça-níquel também, aí eu peguei o telefone, e joguei nessa caça-níquel, perdi o dinheiro em, em 30 segundos, eu perdi o dinheiro todo. Agora, eu vou falar uma pergunta só aqui, não existiu, Leonidio Bolsas, não existiu, nenhuma licitação, para fazer uma bete, na loteria mineira, ela foi colocada, a gola baixo, está na hora do senhor Ronan, que já fez o governador, passar vergonha, por tudo o que aconteceu, na loteria até hoje, está na hora, dessa, casa, chamar aqui, então está, presidente, como é que o senhor, conseguiu, colocar, uma bete, funcionando, com caça-níquel, dentro da loteria mineira, fica a minha pergunta, e o meu requerimento, solicitando, a presença, dele, aqui, nessa casa, muito obrigado, senhor presidente. Passo a palavra, ao deputado Antônio Carlos Arancio, na condição de presidente. Antes mesmo do senhor assumir, eu gostaria de pedir, uma parte, uma palavra, deputado, Evito Arquínio, com muita satisfação, passando a palavra, para a vossa excelência, que retorne a esta casa, que enriquecerá muito, esta casa, devido a sua experiência, e aí o respeito, que todos os parlamentares, têm por vossa excelência. Uma palavra, deputado Evito Arquínio. Antes do senhor começar, eu gostaria também, de desejar, o bom retorno, o senhor, que é o nosso professor, a gente fica muito alegre, com o retorno do senhor aqui, uma pessoa dedicada, à causa pública, e está realmente, nos alegrando muito, com a sua sabedoria. Eu quero aproveitar, também, presidente, doutor Lili, só para mandar um abraço e parabenizar todos os professores e professoras do Estado de Minas Gerais. Eles que fazem, né, a nossa educação, o nosso povo, cada vez mais feliz. As nossas crianças, né, com a sabedoria e com os ensinamentos. Se hoje, todos nós, temos essa Minas Pujante, agradecemos aos professores e às professoras. Viva o dia do professor, parabéns a todos os professores. Agradeço as palavras do Zio Pereira, companheiro de sempre, né, estamos juntos, vamos trabalhar juntos para esse poder de ser mais forte cada dia. Viu? Obrigado. Eu venho, nesse momento, em primeiro lugar, com muita nostalgia, saudades desse ninho aqui que nós temos, né, sempre trabalhando quantos anos, e isso me fez que, em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus que fez acontecer essas coincidências que me fizeram retornar a essa casa. É só mesmo por meio de forças divinas que poderia acontecer. Então, me sinto privilegiado nessa hora de estar entre vocês todos, todos mesmo. agradeço ao presidente Tadeu Martins, que aqui não se encontra, né, mas está cuidando da sua vida, substituído pelo grande companheiro, primeiro vice, primeiro secretário dessa casa, meu companheiro de sempre, Antônio Carlos Arantes, que é um exemplo para todos nós, como deputado, como cidadão, como pai de família, aquele homem que tem um sentimento de humanista, de fraternidade. Então, o seu, para mim, é uma referência, viu, Antônio Carlos? Muito obrigado. Quero saudar também, neste momento, agradecer com muito afeto a toda a minha família que sempre esteve ao meu lado. Agradeço também aos deputados e deputadas presentes dessa última, dessa legislatura e das últimas, que sempre conviveram comigo. Ao Partido Verde, o meu agradecimento na pessoa de seu presidente estadual, Oswander. Então, chego a esta casa com o objetivo de sempre fortalecer ao poder legislativo essa grande faculdade plural e dar continuidade à minha vida na medicina, na política e com a família. Nós, deputados mineiros, somos privilegiados, porque aqui nós temos uma estrutura física de referência excelente, mas também de pessoas, de profissionais da melhor formação, são pessoas intelectuais, nas diversas áreas, nas diversas ciências que nos apoiam, que nos ensinam e aqui nós vamos ter na formação política, que também é um dono de Deus. Então, nós temos a intuição e temos o conhecimento da política que nós conseguimos através de mais mandatos, talvez, no sentido de produzir, de ter uma sociedade que a gente possa ter fraternidade, possa manifestar o que é humano e uma sociedade mais que se propõe organizada e com aquelas bandeiras, né, da Revolução Francesa, que fala muito na liberdade, a liberdade no limite da boa lei. a igualdade de oportunidade para todos. O Brasil está carente dessas oportunidades, é por isso que eu estou aqui ainda, sempre pensando nessa atride da boa lei, da liberdade para todos e para cada um e para todos, né, do coletivo, do individual e, sobretudo, da oportunidade, que a oportunidade é uma palavra é esperta, mas pede complemento e não pede complemento, pede o significado dela que é oportunidade igual para todos. Igualdade tem que ser para todos e a gente sabe que está colocado na lei muitas vezes, mas tem muitos desvios posteriores nos desdobramentos das leis ordinárias, aliás, no desdobramento da própria Constituição, que traz essa obediência, que traz essa regra, esse princípio, nem regra não é, quase princípio, não precisa de prova, nós somos iguais sobre todos os aspectos, mas sobre todos os aspectos humanos e aí sim, quando se fala em humanidades, nós temos que então ter uma coisa chamada tolerância para comunicar bem, para entender a vida do outro, Ana Arendes escreveu um livro sobre a condição humana, quando ela esteve em Auschwitz, e aquilo serve de exemplo para ver o tanto que ali tinha intolerância, o tanto que tinha radicalismo das pessoas e o ser humano deixa de ser um herói da fraternidade para ser uma pessoa que vai causar homicídio em coletivo, gente, nós precisamos de temas mais importantes do Brasil hoje é a tolerância, nós estamos assistindo aí uma propaganda eleitoral ou então um debate eleitoral, um joga cadeira no outro, o outro provoca com palavras ofensivas, mexe na personalidade do outro, mexe no sentimento humano, então nós estamos precisando também trazer sistema aqui para a assembleia, trazer já tem etc, mas nós temos que bater duro, água mole em pedra dura, dá até que fura, porque nós precisamos sim ter uma sociedade mais fraterna, nós vivemos sim, nós somos iguais, porém muito diferentes, mas com as diferenças nós temos que procurar a própria ciência, a intuição para entender o outro, então eu estou aqui com essa palavra simples, tolerância, tolerância sempre a gente dá através de ações, dando o primeiro passo da compreensão do outro, nós temos muitas dimensões, a dimensão material, a dimensão espiritual, muitos chamam de alma, outro, de espiritualidade, de ânimo, para entender as pessoas, é o processamento de tudo que acontece na nossa vida, através dos órgãos do sentido, através da convivência, da comunicação, a gente conhece os outros, mas nós precisamos aprender a conhecer certamente todos no contexto da lei, através das nossas ações, que a constituição, ela, nós temos uma hierarquia de leis, né, a constituição, a lei complementar, a lei ordinária, e, pelo amor de Deus, esse negócio de decreto, eu não concordo, o decreto não pode ser feito também só por um homem, nós precisamos de colegiados para fazer qualquer decreto, na minha visão, porque não existe só uma ideia nas coisas, e quem dirige tem que tomar cuidado com isso, o presidente de qualquer comissão, o presidente de qualquer poder, ele tem que ser uma pessoa que deve receber todas com prudência, né, as demandas são as mais diversas, e do ser humano sai coisa boa e sai coisa ruim, então, aqui nesse plenário, nas comissões, nós temos a melhor assessoria possível de pessoas de diversas áreas, como eu disse, temos servidores dessa casa, que eu quero agradecer a todos eles, a todos, indistintamente, aqui, realmente, a gente aprende também muito, nós temos a formação de casa, o nosso caráter, etc., mas aqui ajuda a formar caráter também, a política é a síntese de todas as ciências, para administrar as nossas vidas, né, então, nós temos uma responsabilidade muito grande, quando nós vamos elaborar uma lei, não é só para agradar o governador, não, nós temos que agradar a todos, e esse todos é uma álgebra pesada, nessa álgebra tem que ter uma resultante também, que atenda às dimensões humanas, e a principal é a fraternidade, é a igualdade de oportunidade, lógico, sem trabalho, ninguém vence, aí entra outra coisa importante, então, nós temos que, sim, desenvolvimento econômico, mas, com desenvolvimento econômico, quando nós mexemos aqui, eu consegui aqui ficar uns quatro anos na comissão de, como presidente da comissão de finanças e orçamento, é que a gente viu, tem muito furo, nós precisamos, sim, pegar todas as emendas, etc., e não ter radicalismo, ah, esse aqui é do lado de um, aquele lá é do lado do outro, e vamos defender, e aí o pessoal fica tomado, não sei, de tanta emoção, que eu não acredito que seja sentimento, mas pode chegar no sentimento e ficar com sentimento de ódio, ficar com sentimento de vingança, e eu acho que nas comissões já a gente tem que adotar essa posição, mas adotar uma coisa que chama dialética de régua, que é a dialética, tem uma estrutura, é a tese, a antítese e a síntese, mas isso tudo vai ter uma, a síntese é uma média, o encontro das divergências, ainda que ele não seja um encontro isonômico, ele sempre é heteronômico, mas ele fica próximo do meio, no meio está a virtude, nós não conseguimos a virtude, que é um pouco, muito ideal, mas podemos conseguir uma resultante melhor, para que todos sejam atendidos, essa divisão de classe me perturba também, está muito, muita coisa, vai para o grande empresário, mas quando eu falo empresário é mega, mega empresário, paga menos imposto que o pobre, eu tenho que falar isso aqui, porque eu sinto isso, eu vi isso no meu orçamento, e às vezes, você sabe, aos poucos nós podemos melhorar isso de tal maneira que atenda a todos, então hoje eu estou chegando, não vou protestar nada, não tem que protestar, não tem que ser também radical, mas ao mesmo tempo, eu quero assim, como deputado, continuar com essa excelência de estrutura física e que também com o apoio de tanta gente que conhece as diversas áreas, e poder construir boas leis, porque o Parlamento Mineiro sempre se destacou no cenário nacional, e nós podemos nesse momento, quem sabe, começar a corrigir os excessos que estão estando aí na modernidade, fazendo uso de internet de uma forma prejudicial, isso serve para os pais, para as famílias, por isso nós temos que pregar aqui sempre as famílias e também o coletivo, todo mundo é gente, todo mundo pode ser fraterno e cooperar com a convivência fraterna, com a coexistência também, aprender a ser mais humano, essa é a nossa visão, mas lógico, para isso nós temos que elaborar leis, como sempre teve, sem muitos furos, chegar próximo daquilo que a gente expressou na lei, possa estar acontecendo no princípio da realidade de hoje e de sempre, de sempre não, nas fases vindouras da vida, no vir a ser do filósofo, o vir a ser é exatamente a gente está preparado para construir um mundo melhor sobre todos os aspectos, não é só intelectual, intelectualidade, é também intuição, nós temos um presidente intuitivo, muitas vezes ele é malhado, falado, mas ele mostra que intuitivamente ele é muito bom e também com o conselho de sábios, ele muitas vezes tomou lição de intelectuais que são bastante fraternos, bastante humanos, mas eu quero apenas hoje encerrar aqui, não vou falar muito, mas eu queria encerrar dizendo aqui o que disse Wilhelm Dillton, as ciências naturais, as ciências naturais podem ser explicadas, as ciências humanas devem ser compreendidas, essa é a nossa visão, e também dizer que, aqui eu fiz uma outra fala sobre a tolerância, o Kant falou sobre a paz perpétua, mas nada de perpétua, é uma paz duradoura, o mundo gira, nós temos as crises, as fases, a gente entende, e então também é mais ou menos isso que eu queria traduzir aqui, nessa chegada, fortalecer, então, mais uma vez o poder legislativo nos debates e conseguir muita coisa, então, e fica também uma outra frase, muito importante, vamos adotar a razoabilidade, porque a razão é filha da prudência, um grande abraço, estamos juntos, vamos caminhar juntos daqui para frente, para um poder legislativo de Minas Gerais, que pode ser exemplo para o Brasil no sentido da existência humana com amor, um abraço. muito obrigado, deputado Evin Tarquinio, muito bom ver o tempo de volta, agora com a palavra o deputado Sargento Rodrigues. Presidente, eu fiz um pedido. Seria numa parte, que agora é o pinga-fogo. Eu fiz uma questão de ordem. Não, ordem seria após o pinga-fogo, depois você pode, agora você pode pedir uma parte ao próximo orador. Deputado Sargento Rodrigues, com a palavra. Deputado João Júnior, com a palavra. Deputado João Júnior. Deputado Mauro Tramonte. Deputado Hebeco, agora a palavra está com os oradores. Você pode pedir uma parte sem nenhum problema, senão após o primeiro dos oradores. Quer uma parte? Deputado Tramonte, agradecido pela cordialidade, pela gentileza. Quero aproveitar, então, para antecipar aqui nossos parabéns pelo processo democrático com que conduziu também a sua campanha. E nós assistimos aqui na capital esta sua altivez de tratar as pessoas com todo o cuidado que cuidou e que teve também o reconhecimento da população de Belo Horizonte. Fica aqui nosso reconhecimento. Deputado Dr. Eli, em nome do Partido dos Trabalhadores, também aqui no plenário, federação, que tem a alegria de recebê-lo. Muitos falam dos recordes que o senhor aqui na casa tem e talvez estes sejam dados aí para os livros de história, eu que historiador sou. fico aqui com alegria de dizer-lhe que hoje no dia dos professores, o seu discurso, a sua lembrança daqueles que fazem parte da formação, da formação sociológica da humanidade e do Brasil, portanto, nossa acolhida também é com muito prazer, doutor. Mas para dizer-lhe que a sua ausência aqui no plenário por muitos colegas que já diziam fazia falta, acho que a voz profética e o sopro fez com que o senhor pudesse aqui retornar. que seja assim também com a mesma altivez, bravura, não abrindo mão dos princípios e sendo radical na defesa da causa e de uma causa de uma sociedade pelo bem viver nas defesas que o senhor faz. Então, muito obrigado, deputado Tramonte, pela gentileza, obrigado também, seja bem-vindo e que eu possa, nessa troca de saberes, ter a oportunidade de aprender muito com vossa excelência. Muito obrigado. Pois não, senhor presidente, primeiramente, deixar o meu grande abraço ao nosso mestre Elita Arquini que volta a essa casa, essa casa só tem a ganhar com a sua presença, com a sua experiência, espero poder usufruir dessa sua experiência que para nós é muito benéfica. Deixar aqui o nosso abraço a todos os professores também, pelo dia dos professores, parabéns a todos, os seis mestres que sabem aí ensinar todo mundo e eu agradeço também a todos os meus professores que me ensinaram muitas coisas. Senhor presidente, eu gostaria de estar aqui hoje também para agradecer aí os nossos mais de 190 mil votos que nós tivemos como candidato à Prefeitura de Belo Horizonte, agradecer esse povo maravilhoso dessa cidade que sempre que eu estava presente nas nove regionais foi muito bem abraçado, muito bem recebido, não é? e eu queria agradecer de montão o carinho desse pessoal todo que teve conosco durante a nossa campanha. Eu conheci um pouco mais de Belo Horizonte que eu já conhecia muito e conheci um pouco mais, principalmente aquelas classes mais necessitadas, o povo mais sofredor, eu que sempre fui o homem do povo continuarei sendo o homem do povo. Agora, continuando aqui na nossa Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. É só isso que eu gostaria de falar e deixar o meu grande abraço a todos e vamos que vamos continuando aí como deputado e também tenho o prazer de voltar a essa casa onde a gente discute as leis e o futuro também das nossas Minas Gerais. Muito obrigado a todos. com a palavra o deputado Ricardo Campos. Contagem, São João da Ponte, essa coisa aí. Excelentíssimo, senhor presidente, caros colegas deputados, colegas deputadas, eu venho a essa tribuna mais uma vez para dar seguimento às pautas que o nosso mandato ao lado do deputado federal Paulo Guedes e juntamente com o nosso Bloco Democracia e Luta tem trazido como preocupação em defesa do povo mineiro, em especial daqueles que mais precisam. A minha preocupação nesse momento se dá principalmente com o que nós mais temos visto nos últimos dois anos, um ano e oito meses desse mandato, mas mais ainda agora nas nossas andanças durante o período eleitoral pelo Jequitinhonha, pelo Mucuri, pelo Noroeste, pelo Norte de Minas, com o descaso do governo do Estado com relação à prestação de serviços de qualidade, com relação à energia, com relação à qualidade da energia, onde há mais de dois anos nós ouvimos o Estado anunciar o programa Minas Trifásica, mas até hoje no município de Varzelândia, no município de São João da Ponte, no município de São Francisco, no município de Manga, de Salinas, de Porterinha, de Espinosa, de Novo Cruzeiro, grandes regiões que o Estado promete colocar ali a subestação, mas fica aquém da vontade do governador em detrimento de priorizar o sul do Estado, de priorizar a grande BH e nós, o povo do Gerais, sempre esquecidos. Por fim, da mesma forma como que o Estado conduz o trabalho para garantir acesso à energia ao povo do Gerais, nós vimos agora um absurdo que é a proposta que é a proposta da Copasa, que é a proposta da Codanó, que é a proposta também da Copanó de fazer um absurdo na nossa região, que é estabelecer uma parceria pública-privada para levar água de qualidade até onde se sabe que hoje não tem. A consulta pública que está sendo proposta pela Copasa, a consulta pública que está sendo proposta pela Codemig e pela Copanó, ela quer dizer que em 92 distritos ou municípios que até hoje não tem água de qualidade, não tem tratamento de esgoto e o pior, tem, tem, é despejo de água não tratada, é despejo de esgoto nos nossos rios de Aquitioia, no rio Araçuaí, no rio Mucuri, o governador tem a cara de pau de colocar que aqueles lugares, que aquelas comunidades, se quiser ter água de qualidade, terá que ser privatizado, terá que ter um acesso a um bem público, garantido na Constituição Federal, garantido na Constituição Estadual, de forma que o cidadão vá pagar também pelos investimentos. Preconiza hoje que em tese 80 milhões de reais é o valor do capital que a Copasa deveria investir na Copanó para garantir água para aquelas comunidades, para garantir água para aqueles municípios, mas nenhum centavo é investido, nenhum centavo é investido para levar água para a Lufa, para levar água para a Itinga, para levar água para os distritos de Oflotone, para levar água para os distritos de Grão-Mogol, de Zorzenópolis, de Padre Carvalho. E agora, a notícia que tem é que a Copasa, que administra os investimentos da Copanó, ao invés de fazer aquilo que é garantido no seu regime de contra-investimento, uma vez que nós trabalhamos com subsídio cruzado, uma vez que a grande BH, uma vez que Montes Claros, uma vez que as grandes cidades como Contagem dão lucro para a Copasa, ele não faz o investimento do subsídio cruzado. E aí, nós vimos aí que aqueles municípios que não geram lucro, que não geram riqueza para o bolso dos acionistas, amigos do governador e amigos dos seus aliados aqui nessa casa, querem fazer com que o povo pobre pague mais ainda. E aí, a Copasa está realizando uma consulta pública para transformar em parceria pública e privada as regionais do Vale do Jequitião e do Vale do Mucuri. Ou seja, quer privatizar a água, quer privatizar a água no maior momento de dificuldade, de escassez hídrica, de escassez de condições dos plovos mananciais, onde deveria fazer o contrário. O governador deveria investir o capital dos cinco bilhões de reais líquidos de lucro anual que a Copasa tem para investir água para quem mais precisa. E aí nós estampamos os jornais de Minas Gerais, o Diário Oficial do Estado, com essa proposta de consulta pública pela Codemig, pela Copasa, pela Copanó, para trazer esse risco ainda mais de saúde pública e de desabastecimento de água às pessoas que mais precisam. Então, a Copasa administra os investimentos com base no subsídio cruzado. As cidades maiores geram esse superávit, as cidades maiores geram a receita que dá um lucro de cinco bilhões ao ano e esse lucro, grande parte, vai para os seus acionistas. E agora, o governador, além de fazer com que o subsídio cruzado não chegue a quem mais precisa, ele quer fazer com que o cidadão do Nordeste do Estado, o povo geraizeiro, pague ainda mais. E mais ainda, as regiões do Jequitião e do Mucuri, que são tão secas quanto o Norte de Minas, são tão pobres quanto e carentes, para levar saneamento para os seus distritos, para os seus municípios, terão que pagar por conta própria da privatização que o Estado quer propor. Ou seja, garantindo aí mais ainda lucro a acionistas, garantindo mais lucro a capital privado e colocando na condição do mineiro que água é mercadoria. Governador, água não é mercadoria, vida não é mercadoria, a Constituição garante os direitos fundamentais, o acesso à água, acesso à luz, e nós temos que garantir essa condição ao cidadão mineiro, principalmente a quem mais precisa. O povo não sabe, mas precisa saber disso, que o lucro da Copasa tem gerado em torno de 4 a 5 bilhões por ano e somente nos últimos 5 anos uma receita líquida de lucro de 20 bilhões. Se nós realmente precarizássemos uma política pública para garantir acesso à água, acesso à luz, acesso à dignidade na vida dos mineiros, esse lucro por si só já garantiria que não faltasse água em nenhuma comunidade rural, que não faltasse água em nenhum distrito e mais ainda a questão do tratamento de esgoto. Existe um levantamento que estipula que para levar água para todos nos distritos de Minas Gerais, um investimento em torno de 3 bilhões de reais, ou seja, menos de 15% do lucro líquido dos últimos 5 anos, seria suficiente para resolver o problema da falta de água nos nossos municípios e nas nossas comunidades. Então, o governador, mais uma vez, dá um tapa na cara do cidadão mineiro e eu queria aqui contar com os nossos colegas deputados, contar com o nosso nobre colega que retornou a essa casa, que é o grande deputado Eli, deputado Eli Tarquino, que irá contribuir muito para que nós não possamos deixar com que o mineiro pague ainda mais caro por aquilo que seria uma garantia mínima de acesso à água. O povo precisa saber que existem projetos de abastecimento de água prontos e aprovados na Copasa e na Copanó, aguardando a execução há mais de 4 anos. Eu digo aqui porque, graças ao nosso mandato, graças à atuação do Bloco Democracia e Luta, nós pautamos nessa Assembleia Legislativa que o programa universaliza, sai do papel. Nós temos um programa que é para universalizar o acesso à água e ao esgotamento sanitário no Estado de Minas Gerais, mas que o Estado, ele caminha a passos de tartaruga para onde deveria realmente atender e caminha a passos largos para onde ele quer privatizar. Então, deputado doutor Jean, nosso líder, deputado do Eleco, eu venho trazer aqui a nossa preocupação para que esse Bloco Democracia e Luta, para que os nossos colegas deputados possamos se juntar a nós e unir no propósito de garantir que o orçamento público vá para as necessidades essenciais do povo, vá para levar água para quem mais precisa e aí que nós possamos levar uma esperança para a população do distrito lá de Santo Antônio, no município de Espinosa, que aguarda mais de um ano o início das obras do programa universaliza para levar água de qualidade àquele povo, para levar esgotamento sanitário. É preciso que o povo saiba que já tem um ano e nove meses que o nosso mandato de deputado estadual cobra da Copasa o relatório das obras realizadas pelo programa universaliza e cobra mais ainda a execução desse programa, porque alega-se que irão executar 400 milhões de reais em dois anos. E esses dois anos estão passando e até hoje os distritos, mais de 300 localidades, aguardam colocar água na torneira de cada cidadão e não ver essa ação efetivada. Então, eu queria dizer que não passam esses dados não é por nada, não, é porque tem interesse obscuro de privatizar o saneamento, de privatizar o acesso à água para garantir lucro para os amigos do governador e, mais uma vez, em detrimento, enquanto o governador e a sua base aliada garante isenção fiscal de mais de um bilhão e meio de reais para os locadores de veículos, para as grandes empresas, para o povo pobre trabalhador, não garante nem sequer a água tratada, não garante nem sequer o tratamento de esgoto sanitário nas localidades do norte de Minas, do Jequitijão e do Mucuri e do Noroeste. Então, a minha vinda aqui hoje é para trazer essa denúncia de que nós não podemos deixar passar barato, que nós não podemos deixar passar batido, que o governador quer privatizar o acesso de água do norte de Minas, do Noroeste, do Jequitijão e do Mucuri e essa proposta da Codemig, aí também da Copanó e da Copasa de privatizar, de fazer uma parceria público-privada para poder escolher que o distrito que possa ser mais lucrativo tenha qualidade de água e o distrito que não seja lucrativo e não tenha, é crime. Privatizar a água é crime, privatizar o acesso a um item fundamental da essência da vida, da humanidade, é crime e nós não podemos deixar passar batido aqui. Por fim, eu quero trazer também a essa tribuna que o nosso mandato está vigilante para que o Estado cumpra aquilo que foi acordado com essa Casa. da Casa. Neste ano, a base do governo aprovou um aumento de impostos acarretando de 25% para 27% os impostos dos produtos supérfluos e naqueles que o governo considerou necessários para arrecadar ainda mais e aumentar a receita em R$ 1 bilhão dentro do fundo da radicação da miséria. Mas naquilo que foi proposto aqui, foi pactuado R$ 330 milhões para apoiar o Fundo Estadual de Assistência Social, para apoiar os CRAS, para apoiar os conselhos tutelares, para apoiar a política social e de segurança alimentar do nosso Estado. Mas mais ainda, R$ 50 milhões aos cofres do Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste, do IDEN, para garantir R$ 15 milhões à execução do programa PAA Leite, que é o programa Leite pela Vida, onde o governo do presidente Lula depositou mais R$ 15 milhões na conta do governo do Estado e esse programa deveria estar levando leite para combater a subnutrição para as crianças, para os idosos dos mais de 150 municípios do Norte e Nordeste do Estado e ainda não acontece. Mais ainda, garantir a energia fotovoltaica com as micro-usinas geradoras de energia para acabar com as contas de luz dos poços artesianos que levam água para as famílias. Foi um acordo feito por essa casa, um acordo feito por essa casa e que até hoje, dos mais de 600 milhões que já foram arrecadados, nenhum centavo sequer chegou no caixa do IDEN para executar a política pública. por fim, nós queremos aqui, deputado doutor Elita Arquínio, saudar o nobre deputado pela estadia nesta casa mais uma vez, contando com seu mandato para nos ajudar ao lado do bloco Democracia e Luta a abrir os olhos dos colegas para que possam fazer com que o Estado cumpra aquilo que é garantido por lei, que é garantido pela Constituição. Muito obrigado, presidente. Com a palavra a deputada Andréa de Jesus. Boa tarde, deputadas, deputados, boa tarde essa mesa que dirige hoje essa casa. Quero também dar as boas-vindas ao deputado Elita Arquínio, que retorna a essa casa depois da nossa subida da nossa querida Macaé Evaristo, que hoje está à frente do Ministério de Direitos Humanos, muito importante para a gente. E é isso, eu retorno à casa, bem-vindo, já sou admiradora do seu trabalho, da sua coerência. Então, vamos seguir aí nesses próximos anos. Agora, o senhor estará na Comissão de Cultura, uma comissão muito cara também para essa casa. Então, eu retorno aos trabalhos, também parabenizando os deputados que foram eleitos, que disputaram as eleições a níveis municipais. É uma tarefa árdua, estou vendo aqui deputado Tramonte, outros deputados também assumiram. E encontrei no corredor o deputado Douglas Melo, lá de Sete Lagoas, e lembrei a ele que agora, como prefeito, a gente vai cobrar ainda mais, Leleco, a regularização da ocupação Cidade de Deus, que agora é um bairro, Cidade de Deus, a gente conseguiu, por meio de projeto de lei, ceder o terreno para a Prefeitura de Sete Lagoas, e agora, com o Douglas lá assumindo a Prefeitura, nós queremos avançar na regularização, precisa ter acesso a água, a luz, CEP, as pessoas precisam de CEP no nome delas, não é só a propriedade, mas da dignidade como cidadão e vai ser um parceiro também em Sete Lagoas para avançar isso. Mas, bem, eu me inscrevi e queria também dizer da importância desse processo eleitoral, a gente conseguiu também, pela primeira vez no Estado de Minas Gerais, mais de 300 quilombolas se inscreveram e é a primeira vez que o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais registra com esse recorte. Então, foi muito importante toda essa nossa movimentação no sentido de incentivar a participação na política. Durante alguns dias, eu acompanhei de perto muitas mulheres negras disputando as eleições, de fato, não sendo laranjas, mas estavam lá buscando voto. O desafio é muito grande, também a gente não está romantizando, ainda é um espaço muito violento para as mulheres, o espaço da política. O desafio de conseguir, de fato, com que o fundo partidário, o fundo eleitoral alcance essas mulheres é um debate sério que precisa ser feito em todos os partidos, mas o fato delas se inscreverem, de ter disputado as eleições, e aqui eu quero parabenizar um grupo importante que a gente acompanhou de perto, desde o desafio de gênero, e aí dizer também que esse ano foi o ano que mais elegemos LGBTQIA+, LGBTQPN a mais no Estado e no país, então nunca teve tantos LGBTs eleitos. E aí nós estamos falando da diversidade, ocupando o espaço legislativo e o espaço executivo é fundamental para que políticas públicas voltadas para o povo LGBT alcance as casas e faça um debate com a voz deles, não mais a gente falando, por eles, mas eles mesmos falando, mas no Estado a gente acompanha de perto Ouro Verde e Minas, parabenizar o Gilmar da Saúde, Serjão da Caçamba de Ouro Verde e Minas, Prego, Cido de Genipapo de Minas, Andressa de Sabinópolis, Eltim de Berilo, Bidu de Cristólitas, Dona Sebastiana Minas Nova, O TAM Adilson, de Francisco Badaró, Nilcinho de Bertópolis, Sandra de Paraupeba, a nossa Gilza, lá de governador, Valadares Releita, Paracatu, Virgem da Lapa, Adriana, lá de Virgem da Lapa, Neto de Fronteira dos Vales, nós estamos falando de cidades pequenas e que conseguiram romper Leleco, Ricardo e Doutor Jean, um problema sério que é a compra de votos. A gente não quer falar disso, mas, infelizmente, há ainda muito desvio do processo eleitoral que dificulta a democracia e nessas cidades pequenas a gente enxerga isso. Então, os candidatos quilombolas, eles vierem movimentar as estruturas. Nós não estamos falando de candidaturas milionárias, nós não estamos falando de ser as prioridades nos partidos, não foram, mas conseguiram com trabalho, com coerência, com convencimento, vencer as eleições e quem ganha com isso é a democracia. Democracia é um processo que não inicia só no processo eleitoral ou no período eleitoral, é uma constância. Então, a participação, dessa diversidade no processo eleitoral, também denuncia e mostra que é possível a gente reverter essa situação drástica e abusiva que, infelizmente, é a disputa de classe que está presente. As campanhas milionárias ainda continuam fazendo partidos grandes crescerem, mas nós estamos trazendo essa diversidade étnica, cultural, de gênero, de raça para os espaços legislativos e o nosso povo é que vai ganhar e ganha muito. Para concluir, que eu não vou me delongar, mas, infelizmente, também nós precisamos denunciar a situação grave que acontece no Estado de Minas Gerais. O governador Zema publicou um decreto durante esse período eleitoral retirando das comunidades tradicionais, comunidades, povos de comunidades tradicionais, o direito da consulta livre, prévia e informada. Existe uma convenção, chamam 169, essa convenção, há anos o Brasil é signatária, uma convenção interamericana, e o governador resolve, por decreto, regulamentar um tratado que nem sequer existe necessidade de regulamentar. Ele é muito claro, objetivo, dizer que qualquer manifestação, qualquer mudança, mesmo que seja administrativa, mesmo que seja mudança simples, que envolva ou que atinja uma comunidade, ela precisa ser consultada. Mas o governador publica um decreto que nada tem a ver com a consulta, muito pelo contrário, retira o direito da maioria das comunidades, dizendo que só pode ser consultada aquela que são reconhecidas ou tituladas, coisa que nós não avançamos. Infelizmente, porque a bancada ruralista também impede da gente dar o direito às comunidades quilombolas, indígenas, de terem o título da propriedade. A gente não avança nessa casa, não avança no Estado de Minas Gerais, várias terras devolutas do Estado poderia hoje estar cumprindo com a função social, inclusive recebendo programas do governo, incentivo de bancos para produzir para as comunidades, mas a gente não avançou e o governador utiliza dessa fragilidade para tentar empurrar para que as mineradoras e grandes empreendimentos minerem dentro de terras quilombolas, indígenas e passem por cima das comunidades. A gente está lutando, usando todas as armas necessárias, infelizmente, usar a expressão arma, mas estamos empenhados aqui nessa casa para derrubar esse decreto, tanto que é inconstitucional, porque é um tratado, se precisar de regulamentação no Brasil, quem deveria fazer é o Congresso, não é a Assembleia Legislativa e muito menos o governador isoladamente tentar regulamentar um tratado que não impacta só o Estado de Minas Gerais, mas já demonstramos para o Ministério Público a irregularidade que se dispôs a se posicionar publicamente dizendo do abuso do governador, mas também estamos com os tribunais, com a Defensoria, com o Ministério Público Federal para continuar a defesa dos povos, mas mais do que isso, nós queremos também avançar. O registro das comunidades, a não titulação, demarcação de terras indígenas e quilombolas leva à morte e durante as eleições nós também perdemos um camarada nosso do MST que disputava as eleições, foi morto, tinha chances de ser eleito vereador e a interrupção da vida desse camarada, com certeza nós sabemos que por trás disso tudo os conflitos fundiários seguem orientando a política. Então, voltar a essa casa e voltar à tribuna serve para dizer que estamos preparando os nossos para ocupar espaço de poder e decisão para fazer a virada da mesa e obrigada presidente, obrigada colegas. com a palavra do doutor Jean Freire que terá dez minutos para o seu pronunciamento, mas se for preciso mais um ou dois nós damos jeito. Quem sabe mais cinco, não é presidente? Um grande abraço ao presidente Elitarkin, aos colegas deputados e deputados, aos servidores dessa casa, público que nos assiste pela TV Assembleia, presidente Elitarkin, primeiro eu gostaria de tecer homenagem, seja muito bem-vindo a essa casa, essa casa que sentiu a sua falta por esses quase dois anos e que o recebe agora de braços abertos, com a ida da nossa companheira Macaé para o Ministério, companheiro Lula e feliz todos nós ficamos em saber que Vossa Excelência estaria aqui mais uma vez, eu que tive a oportunidade de ser deputado com Vossa Excelência por dois mandatos, esse colega médico fantástico, humanista, que nos dá aula, esse filósofo, esse amigo, esse homem do diálogo, como você deixou muito bem claro aqui a nossa fala. Então, em nome do nosso bloco Democracia e Luta, que se recebe no nosso bloco e que se recebe nessa casa, em nome aqui da liderança da minoria, eu quero desejar seja muito bem-vindo. nesse espaço. Parabéns pelo trabalho que fez, que faz e que ainda fará muito por todo o Estado de Minas Gerais e pela Vossa região. Muito obrigado. A iluminação é recíproca. Lembro da sua história, viu? A história de porteiro, aquilo tudo a gente está guardado. Você pode saber que temos uma grande identidade, seu caminho foi íngreme, mas você alcançou o topo da montanha. Um abraço. Obrigado, presidente. Eu queria pedir aqui de início um minuto de silêncio e o deputado Leleco me permita, deputados, a excelência me pedir uma parte também. Eu queria que um minuto de silêncio fosse feito depois da fala do deputado Leleco, que nós dois estamos fazendo esse pedido para todos os companheiros, seis tripulantes, quatro bombeiros militares, um médico, um colega médico do SAMU, um colega da enfermagem e há três dias atrás perderam suas vidas tentando salvar outras vidas. Então, o Corpo de Bombeiro que faz um trabalho maravilhoso por todo o mundo, o Corpo de Bombeiro de Minas Gerais faz um trabalho maravilhoso por todo o mundo. O BOA, que é uma, essa equipe do Corpo de Bombeiro que sai daqui de Montes Claros, de outras partes de Minas, e vai lá na ponta, vai lá no Vale do Jequitionha, no Nordeste e Norte de Minas Gerais, transferir os nossos pacientes e que faz com muita maestria, com muito amor. Nesse pedido de silêncio também eu já peço à população de Minas Gerais, a estudantes, a crianças, a você que mora perto de uma fração do Corpo de Bombeiro, os abrace nesse dia. Vá a uma fração do Corpo de Bombeiro e os abrace, porque eu tenho certeza absoluta que cada um deles está sofrendo. é a ida de cada um desses companheiros. Então, deputado Alec, por gentileza. Deputado doutor Ilita Arquini, deputado Mauro Tramonte, enquanto mesa, eu sou de Ouro Preto e por essa razão nós compartilhamos esta fala, mas eu queria brevemente dizer que os altos índices de incêndio ocorridos em Minas Gerais têm a ver com a morte ocorrida tanto do piloto do ICMBio, daquela aeronave, quanto depois daqueles e daquelas que nós vamos citar o nome, estiveram ali para aquela ocorrência. E quero lembrar que o Parque do Caraça, que estava ao fundo do Torjean, sofreu com incêndios por parte das mineradoras. A Vale do Rio Doce é uma das suspeitas de ter ateado fogo lá por meio da sua plataforma onde, por commodity, escou o minério e sequer colocou uma pessoa para combater os incêndios. Desse modo, os bombeiros, o médico e todos que ali estiveram estão no mesmo contexto do crime contra todas as demais vidas e que ocasionaram nos incêndios, inclusive o decreto do governador que impediu a ação imediata dos brigadistas. Então, nesse sentido, esse pedido de silêncio não pode estar desligado da causa e da ação do desgoverno de Minas Gerais em relação ao que as mineradoras vêm colocando fogo e o Parque do Caraça é um exemplo do que fizeram as mineradoras. Nesse sentido, deputado doutor Jean, nós lembramos que as vítimas são o capitão Wilker Tadeu Alves, o tenente Victor Sterling, sargento Ellerson, sargento Gabriel, médico Rodrigo Trindade e o enfermeiro Bruno Sudário. Por esta razão, estamos de pé nesse minuto de silêncio em nome da Assembleia Legislativa. Concedido um minuto de silêncio, vamos então guardar um minuto de silêncio ligado a essas vítimas, as nossas condolências. Estamos já em silêncio. Obrigado. 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 Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu gostaria também de passar esse momento de euforia das eleições, que é um momento que eu costumo dizer que as pessoas têm e mostram. é um momento que mostram o que tem de melhor, cada um, cada uma, mas também que alguns nesse momento mostram o que tem de pior. Passado esse momento de euforia, eu queria cumprimentar a todos e todas aqueles eleitos, eleitas, independente se são eleitos do meu partido ou não, aos prefeitos, prefeitas, vereadores, vereadoras, sobretudo a todos aqueles que fizeram a eleição com ética. Parabéns a vocês, que vocês possam honrar cada voto, que vocês possam honrar cada compromisso firmado nas reuniões, nos palanques, nas caminhadas, por onde andou, no aperto de mão, a conversa com cada eleitor, com cada eleitor. Gostaria de parabenizar, mas não simplesmente parabenizar os eleitos, parabéns a cada um, a cada um que colocou o seu nome à disposição nessa que é a festa da democracia. Parabéns, companheiro, colega Mauro Tramonte, que travou o bom debate nesse processo aqui em Belo Horizonte. A gente sabe que não é fácil, a gente sabe que o jogo é muito difícil e Vossa Excelência colocou o seu nome à disposição e de colocar o nome à disposição de uma população já é uma grande vitória e que nós possamos continuar, nós como legisladores, os vereadores e vereadoras nas casas legislativas municipais, estar atentos, fazendo as cobranças, fazendo as vigilâncias no dia a dia. É, sem sombra de dúvida, um momento da democracia, mas um momento onde a gente pode testemunhar que o poder econômico ainda sim fala muito alto, ainda sim fala muito alto, principalmente nas cidades menores desse nosso Estado, desse nosso país. Muitas vezes, se ganha um processo eleitoral, quem faz uma maior festa, quem leva um maior paredão, e por aí vai. Então, mas que nós possamos, a cada processo eleitoral, deputado Ricardo, deputado Lelec, nós estávamos ali comungando da mesma opinião, que nós possamos, a cada processo eleitoral, enriquecermos em grandes virtudes e que nós possamos estar passando essas grandes virtudes. O processo eleitoral, a gente aprende muito e só tem sentido se, do início ao fim, a gente aprender, conseguir adquirir algo na nossa formação e passar algo. E que nós possamos entender, todos nós, que, a cada dia mais, eu vejo a importância da formação política. Nós passarmos, também colocando os nossos mandatos, à disposição, para formar as pessoas, ajudar a formar e para nos formar também. É saindo desse espaço, é saindo do plenário, é saindo dos nossos gabinetes e indo até onde as pessoas estão, que nós temos a possibilidade de aprender a cada dia mais. Eu tenho uma grande amiga que ela diz que não tem sentido se a gente senta numa mesa e acha que é o que sabe mais. Não tem sentido. O bom é aprender. Então, o bom é aprender. Aprender, muitas vezes, é muito mais importante do que ensinar. Então, que esse processo, durante os quatro anos, possa ser de construção política, de formação política para as nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens. Eu acredito, e ainda acredito, que é a formação política que vai poder combater, e muito, o poderio econômico. Muito obrigado, senhor presidente. Esgotado o prazo destinado à primeira parte, a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e a apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. Senhor presidente. Atos da presidência e comunicações. Senhor presidente. Decisão da presidência. Licença. Pois não. Com a palavra. estava ali como pronunciamento de oradores, aí eu não teria a palavra? Chamou? Em que momento? O horário regimental é até 15h30, nós já excedemos dele um pouco. Sim, mas eu estava inscrita. Você pode fazer uma questão de ordem e fala, nós concedemos uma questão de ordem para você, com a palavra. Pode fazer uso. É pela ordem, licença. Ai, que saudade que eu estava desse plenário. Só não é maior a saudade do governo Bolsonaro, o ex-mais querido do Brasil. Eu sei que muitos ferrenhos apoiadores de Lula hoje se arrependem, mas nem todos admitem. A gente vê isso com as políticas econômicas implementadas pelo Taxade, que coloca tantos impostos para os trabalhadores. E esses impostos do Taxade refletem nos alimentos, no gás, na gasolina, no transporte público e também afastam investidores. A gente sabe que os investidores já seriam naturalmente afastados, porque, ao ter um ex-condenado de um dos maiores escândalos de corrupção que o mundo já viu como presidente da República, que credibilidade teria esse país? No entanto, algumas políticas econômicas poderiam tentar contornar este fato, o que, na verdade, não acontece. A gente vê aí o nosso país beirando o colapso. O déficit já é de 230 bilhões, ou seja, o rombo de 230 bilhões, já no governo Bolsonaro era superávit de 60 bilhões. Nós temos que conscientizar as pessoas que a nossa economia está de mal a pior. Muitos negam, vários deputados aí ficam fazendo defesas ao governo Lula e não querem encarar esse fato. Não tem outra explicação. No governo Lula, 230 bilhões de rombo. No governo Bolsonaro, 60 bilhões de superávit. E isso reflete na mesa dos brasileiros, reflete no gás de cozinha, reflete no transporte público. Agora eu pergunto, se o presidente Lula, o descondenado, ele gasta mais de um bilhão em viagens, ele mantém uma lua de mel com janja contínua, ele adere a todas as pressões da janja, tudo que a janja quer de ostentação, de luxos, o presidente Lula proporciona os luxos e ostentações da primeira dama janja. E eu pergunto, por que que para o povo, para o mais pobre, para as pessoas, não há um tratamento básico? Por que que as pessoas agora têm tantos alimentos com preço aumentado? Por que tantos impostos? Por que tantas políticas econômicas que arrebentam com o nosso país? E essas políticas não prejudicam os senhores deputados, não prejudicam o senhor presidente, prejudicam o mais pobre. Então, gente, nós temos que rever e pensar para as próximas eleições de 2026. O nosso povo não pode ficar fadado ao fracasso. E o governo Lula é um governo fracassado. Em 2026, vamos mudar essa situação desde já. e se Deus quiser, nós mudaremos e retiraremos o descondenado da presidência da República. Até logo. Obrigada. Presidente, questão de ordem. Eu gostaria, se fosse possível, dois minutos só, pode. Eu agradeço a vossa excelência. Porque, na verdade, nós temos muitas decisões da presidência que precisam esclarecer. Por questão de isonomia, porque também havia me inscrito para a fala, mas eu não poderia deixar os ouvidos do senhor, que não se manifeste enquanto presidente, mas os ouvidos do senhor escutar tanta barbaridade no plenário, quando a gente já está saindo de um processo em que a polarização continua na cabeça de uma turma de maluco, bolsonarista, antivacina, terraplanista, que continua vindo aqui para poder fazer o videozinho para ver se lacra lá na rede social. O senhor não merece isso. E pela presidência do senhor, eu que estava inscrito, vim pedir desculpas, humildemente, em nome daquilo que é para nós o bom senso. O senhor não merece ouvir tanta ofensa que talvez seja dirigida ao mau humor, a quem guarda rancor, porque o senhor de tanta beleza e amor retorna para este plenário para defender a vida. Os que defendem a morte, os que defendem quem não vacina, os que defendem Bolsonaro, deviam recolher-se a entender que o Brasil já superou a pandemia e esse pandemônio. Muito obrigado, presidente. Nós agora promovemos a isonomia, mas nós vamos parar por aqui, porque se você quiser outra questão de ódio, eu posso te dar no fim, antes de terminar a reunião. Isso é o regimento que fala, não sou eu não, viu? Então, vamos aqui à decisão da presidência. a presidência no uso de suas atribuições, reforma despacho anterior e torna sem efeito a distribuição do requerimento número 7.879, barra 2024, à mesa da Assembleia para aparecer. Em razão da natureza da matéria, fica o requerimento número 7.879, barra 2024, aprovado nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, iniciando-se o prazo previsto no artigo 104 do Regimento Interno com a publicação destas decisões. Mesa da Assembleia, presidente. Comunicação. A presidência informa que foram aprovadas conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno os requerimentos número 8.320, barra 2024, da Comissão do Transporte, 8.336, 8.337, 8.339, 8.340, 8.344, 8.515, 8.517, 8.520, 8.521, 8.524, a 8.526, 8.529, 8.530, 8.533, a 8.535, 8.537, 8.538, e 8.540, barra 2024, da Comissão de Saúde, 8.348, barra 2024, da Comissão de Administração Pública, 8.350, 8.353, 8.354, 8.395, a 8.413, 8.432, a 8.434, e 8.445, a 8.456, barra 2024, da Comissão de Segurança Pública, 8.460, 8.461, 8.464, 8.465, 8.467, 8.471, 8.472, e 8.475, a 8.484, barra 2024, da Comissão de Educação, 8.485, barra 2024, da Comissão de Cultura, 8.487, 8.490, 8.492, 8.494, 8.503, barra 2024, da Comissão de Assuntos Municipais, 8.506, 8.509, 8.511, 8.503, barra 2024, da Comissão de Direitos Humanos, publique-se para os fins do artigo 104 do Regimento Interno. As comissões permanentes comunicam a apreciação conclusiva de matéria nas segundas, nas seguintes reuniões. Comissão de Saúde, reunião ordinária de 28 de agosto, de 11 de setembro e 9 de outubro de 2024. Comissão de Segurança Pública, reunião extraordinária de 18 de setembro de 2024. Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, reunião ordinária de 8 de outubro de 2024. e Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, reunião ordinária de 9 de outubro de 2024. Publique-se. Requerimento sujeitos a despacho do presidente. Requerimento número 8.358, 8.360, 8.361, 8.364, 8.366 a 8.368 e 8.372, barra 2024, do deputado Leleco Pimentel solicitando a retirada de tramitação respectivamente dos requerimentos números 8.338, 8.243, não, 8.238, 8.243, 8.251, 8.245, 8.237, 8.240 a 8.242 e 8.248, barra 2024, que aguardam deliberação em comissão. Requerimento número 8.370, 2024, do deputado Leleco Pimentel solicitando a retirada de tramitação do requerimento número 8.239, barra 2024, que aguarda aparecer da mesa da Assembleia. Requerimento 8.373, barra 2024, do deputado doutor Jean Freire solicitando a retirada de tramitação do projeto de lei número 121, 2023, que se encontra anexado ao projeto de lei 3.419, 2024. Requerimento número 8.391, 2024, do deputado Arlen Santiago solicitando a retirada de tramitação do projeto de lei número 1096, 2023, que se encontra anexado ao projeto de lei número 121, 2023. Requerimento 8.392, 2024, do deputado Leleco Pimentel solicitando a retirada de tramitação do projeto de lei no 2727, 2024, que se encontra aguardando a designação de relator em comissão. Requerimento número 8.505, 2024, do deputado Amarli Ribeiro solicitando a retirada de tramitação do requerimento número 1.232, 2023, que aguarda deliberação em comissão. A presidência defere os requerimentos de conformidade com o inciso 8º do artigo 232 do regimento interno. Requerimento número 8.545, número 8.545, número 8.546, 2024, deputado Beatriz Cerqueira solicitando respectivamente que os projetos de lei número 795, 2023 e 192, 2023, de sua autoria sejam desnexados do projeto de lei número 1.312, 2019, do deputado Mauro Tramonti. A presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 13 do artigo 232, combinado com o parágrafo 2º do artigo 173 do regimento interno. Requerimento número 2.509, 2023, da deputada Ana Paula Siqueira e outros, solicitando a convocação de reunião especial para homenagear a Fundação Benjamin Guimarães, Hospital da Baleia, pelos seus 80 anos de existência. Requerimento número 5.972, 2024, do deputado Charles Santos e outros, solicitando a convocação de reunião especial para homenagear um movimento legendário pelos notáveis serviços de suporte oferecidos aos participantes em escala global. A presidência defere os requerimentos de conformidade com o inciso 21 do artigo 232 do regimento interno. Decisão da presidência, a presidência tendo em vista o deferimento nesta reunião de requerimento de requerimento 8.545, 2024, encaminho o projeto de lei 795, 2023, da deputada Beatriz Serqueira às comissões de justiça, de esporte e de direitos humanos para aparecer nos termos do artigo 182 combinado com o artigo 102 do regimento interno. Decisão da presidência, a presidência tende em vista o deferimento nesta reunião do requerimento nº 8.546, 2024, encaminho o projeto de lei 192, 2023, da deputada Beatriz Serqueira das comissões de justiça, de direitos humanos e de educação para aparecer nos termos do artigo 190 combinado com o artigo 102 do regimento interno. A presidência no uso de suas atribuições, reforma, despacho anterior e determina, sejam, os projetos de lei nº 805, 2023, da deputada Ana Paula Siqueira e 819, barra 2023, da reunião da deputada Leninha, desanexados do projeto de lei nº 1312, 2019, do deputado Mauro Tramonte e anexados ao PL 795, 2023, da deputada Beatriz Serqueira por guardar em semelhança com este. Parecer de redação final, parecer de redação final do projeto de lei nº 5.060, barra 2018, do deputado doutor Jean Freire, em discussão o parecer, na hora dos inscritos, em cesta discussão, em votação o parecer. Pela ordem. As deputadas, com a palavra. Nós estamos em fase de votação. Ah, tá, mas eu posso falar, quando eu falo pela ordem. Nós estamos em fase de votação, agora não tem discussão. Mas tem alguma coisa contra no requerimento que eu não possa discutir? Se houver, tudo bem. Já encerrou a discussão. Não, eu posso, pela ordem, eu posso me manifestar? Em discussão, parecer. Eu e eu já estava começando ali. Então, vamos discutir com a palavra você. O senhor está aqui nessa... Seja breve. O senhor está aqui nessa casa para defender aborto, invasões de terra pelo MST, ideologia de gênero, movimento LGBT que coloca crianças e as denomina como trans e quer que eu te receba com flores. O que o senhor chama de polarização, eu chamo de combate às ideias de esquerda que são nocivas aqui na nossa sociedade. Ideias de esquerda que colocam em risco até mesmo os nossos costumes. e também não me espanta porque o seu presidente quer desarmar a população, quer que a gente receba bandidos, latrocidas com livros, várias frases assim da esquerda que a gente nos defenda com livros. Então, isso não me espanta em nada. O senhor também citou a internet. Se hoje nós temos a maior bancada da Câmara dos Deputados, do PL, que é o meu partido, para que o presidente Lula não tenha os seus planos de poder, que ele não consiga os seus planos de poder, foi pela internet. A internet foi um dos mecanismos para que hoje a gente tivesse a maior bancada da Câmara dos Deputados e que o presidente Lula, ex-condenado, não conseguisse todos os planos que ele tem de poder para o nosso país. Temos, sim, uma oposição forte e a internet nos ajudou muito. Agora, senhor deputado, eu creio que o senhor tem que rever os seus conceitos, porque aqui nessa casa, enquanto houver debates que ofendam os nossos costumes, que ofendam as nossas tradições e que vão contra a família, que é o que o senhor defende, eu irei me manifestar. E também devemos conscientizar as pessoas, seja por meio da internet, da televisão ou qualquer meio de comunicação, do que o presidente Lula está fazendo com o nosso país. Muitas pessoas estão vivendo a vida como se nada estivesse acontecendo e nós temos, sim, que conscientizá-las, que hoje temos 230 bilhões de rombo e 60 bilhões eram de superávit no governo Bolsonaro. Agora, se o senhor foi tão bom assim em economia, me diga, por que no governo Lula nós temos dados péssimos na economia e no governo Bolsonaro os dados eram outros? Então, o senhor quer, como dizem, o pior cego é aquele que não quer ver. Isso eu atribuo ao senhor. Muito obrigada pela oportunidade. Eu vou te avisar o seguinte, como presidente, eu tenho que ser imparcial. Você falou como questão de ordem, mas, na verdade, o requerimento fala que a discussão limitar-se-á a termos de redação e nela somente poderão tomar parte uma vez e por dez minutos o autor da emenda, o relator de redação e os líderes. Então, a gente concedeu por uma questão de, vamos dizer, até cortesia, mas não cabe essa hora a sua fala para discutir. Certo? Isso é a redação, isso é o regimento interno, não sou eu o que estou dizendo, isso é disciplinar os trabalhos. Agora, não vou fazer defesa da minha posição e de nenhum, só que eu acho que, já que você está dizendo, a economia é um meio para alcançar um fim social, só isso, sabe? Além do desenvolvimento, etc. É melhor ver como é que fala a coisa na política e no regimento interno. Então, em votação, o parecer, os deputados e as deputadas que se aprovam permaneçam como se encontram, que o aprovam, que o aprovam, o requeram, permaneçam como se encontram, aprovado. Com voto contrário da deputada... Sr. Presidente, eu voto sim ao parecer. Muito obrigada. Pois não. Então, está ok. Corrigiu. Parecer de redação final do projeto de lei nº 2.797, barra 2021, do deputado Tito Torres. Em discussão, parecer, no orador inscrito, incerto a discussão. Em votação, parecer, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei nº 3.717, barra 2023, do deputado Charles Santos. Em discussão, parecer, no orador inscrito, incerto a discussão. Em votação, parecer, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei nº 616, 2023, do deputado, da deputada Lohane. Em discussão, parecer, no orador inscrito, incerto a discussão. Em votação, o parecer, as deputadas e os deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Parecer da redação final do projeto de lei nº 1051, barra 2023, da deputada Leleco Pimentel. Em discussão, parecer, no orador inscrito, incerto a discussão. Em votação, parecer, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei nº 1224, 2023, do deputado Lucas Lasmar. Em discussão, parecer, no orador inscrito, incerto a discussão. Em votação, parecer, as deputadas e os deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei nº 1522, 2023, da deputada Andréa de Jesus. Em discussão, parecer, no orador inscrito, incerto a discussão. Em votação, parecer, as deputadas e os deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei nº 1569, 2023, da deputada Beatriz Serqueira. Em discussão, parecer, no orador inscrito, incerto a discussão. em votação, parecer, as deputadas e os deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei nº 259, 2024, da deputada Rodrigo Lopes. Em discussão, parecer, no orador inscrito, incerto a discussão. Em votação, parecer, as deputadas e os deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Agora aqui. Votação do requerimento nº 560, barra 2023, da Comissão de Segurança Pública. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, requerimento, as deputadas e os deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento nº 772, 2023, da Comissão de Segurança Pública. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovo permaneça como se encontra. Aprovado. Votação de requerimento número 2.250, corrigindo, 1.250. Em 2023, da Comissão de Assuntos Municipais, a mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1 que apresenta. Em votação substitutivo número 1, as deputadas e os deputados que o aprovo permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento número 399, 2023, da Comissão de Direitos Humanos. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovo permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento 1.592, 2023, da Comissão de Transporte. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento 3.081, 2023, da Comissão de Educação. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na fórmula do substitutivo número 1, que apresenta. Em votação, o substitutivo. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação do requerimento no 1.834, 2023, da Comissão de Saúde. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento, as deputadas e os deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Esse ficou de volta. Esses todos. Ah, ficou um. Restou um aqui na folha. Votação do requerimento no 3.095, 2023, da Comissão de Educação. Esse já foi? Já foi. Pois é, já está lendo. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo. Número 1, que apresenta. Em votação, o substitutivo número 1, as deputadas e os deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Votação do requerimento 3.377, 2023, da Comissão de Participação Popular. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo. Número 1, que apresenta. Em votação, o substitutivo número 1, as deputadas e os deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Votação do requerimento 3.379, 2023, da Comissão de Participação Popular. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1, que apresenta. Em votação, o substitutivo número 1, as deputadas e os deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Votação do requerimento 3.671, 2023, da Comissão de Saúde. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento, as deputadas e os deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Votação do requerimento 4.082, 2023, da Comissão de Assuntos Municipais. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1, que apresenta. Em votação, o substitutivo número 1, as deputadas e os deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Votação do requerimento 4.089, 2023, da Comissão de Assuntos Municipais. A mesa da Assembleia opina pela aprovação dos requerimentos. Em votação, o requerimento da deputada e as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Votação do requerimento 4.305, 2023, da Comissão de Transporte. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento, as deputadas e os deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Votação do requerimento 5.187, 2023, da Comissão de Direitos Humanos. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento, as deputadas e os deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Votação. Votação do requerimento 5.383, 2023, da Comissão de Direitos da Mulher. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento, as deputadas e os deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Votação do requerimento 6.353, 2024, da Comissão de Assuntos Municipais. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento, as deputadas e os deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Votação do requerimento nº 6.429, 2024, da Comissão de Transporte. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento, as deputadas e os deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Votação do requerimento nº 6.589, 2024, da Comissão de Meio Ambiente. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento, as deputadas e os deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputadas para a reunião ordinária de amanhã, dia 16, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião, finalmente. Agora são quatro horas em ponto.